E continuando negado aqui, oito de setembro, eu tô com quarenta e seis anos, vou completar quarenta e sete meses que vem, dia primeiro de outubro, eu nunca vi isso não, você viu? Vi não, vi não, vi não. Você viu nego isso? Olha, água escorrendo no terreiro, eu tô com quarenta e seis, vou fazer quarenta e sete anos, mês que vem, eu nunca vi isso não, é água, é água, chuva, chuva no mês de setembro. E continua fechado aí o tempo. Olha, fechado, fechado mesmo. A gente tá a ver um negócio desse? Olha aí.